Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Yago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos trazer mais um assunto aí, mais um jargão do mercado financeiro. Afinal de contas, o que é a Datacom e o que é a DataX? Então, é bem fácil, é uma explicação bem simples e eu vou trazer com as minhas palavras aqui. Datacom é a data limite que você tem para comprar um ativo e você vai passar a ter direito a receber os dividendos desse ativo. Os proventos que vão vim desse ativo. E DataX é o dia seguinte, quem comprar daquele dia para frente não vai ter mais direito a receber. Estamos aqui no dia 23. Vamos supor aqui, por exemplo, que a Itaúsa lançou uma nota lá e falou que a Datacom da Itaúsa é até dia 30 e quem tiver o papel vai receber 50 centavos. Só exagerando aqui, fazendo exemplo hipotético. Então, quem tiver o papel no dia 25, no final do pregão, é que vai ser quem tem direito de receber os dividendos. Essa pessoa vai lá no dia do pagamento receber na continha lá da corretora os 50 centavinhos por cota, que é seu direito de proventos. Quem comprar no dia 26 já comprou na DataX, já é o dia seguinte. Então, já passou quem teve a data de corte ali e você vai passar a não ter mais direito sobre os dividendos. Então, algumas empresas anunciam com uma antecedência qual que era a Datacom. Só que tem empresas que já passou uma semana, já passou 15 dias e aí elas anunciam. Ah, a Datacom, por exemplo, hoje dia 23, a Datacom foi quem tinha o papel no dia 15. Então, não é uma ciência tão exata assim. Uma ou outra empresa anuncia antes, mas tem um ponto também. Geralmente, quando a empresa anuncia o dividendo, o preço da ação dá uma subidinha. Por exemplo, anunciou o dividendo de 50 centavos? Pô, a empresa já subiu às vezes 50, 60 centavos. Por quê? Porque o mercado precificou isso aí. Por quê? A galera que está querendo vir comprar para receber o dividendo, quem já tem o papel falou, não, beleza, não vou receber o dividendo, mas eu vou aumentar aqui 50 centavos, eu vou aumentar 60 centavos, eu vou aumentar 1 real aqui o preço da minha ação. Quem quiser comprar para receber os dividendos vai comprar. Então, às vezes não é tão bom negócio. Se você já tinha o papel e teve a Datacom e você continua rodando o papel, esse é o melhor de cenários, esse é o melhor dos mundos, beleza? Então, só queria explicar esse termo do mercado aí para quem está chegando agora. Tem gente que chama Datacom de Database também, mas não é tão usado. É mais Datacom. Data, tracinho com, e DataX, data, tracinho EX, beleza? Então, esses são os dois jargonzinhos aí do mercado. O que é Datacom e DataX. Seguinte, estou lançando meu curso exclusivo sobre criptomoedas, sobre investimento em criptoativos. Eu estou fazendo o pré-lançamento do curso, link do Google Forms, aqui na descrição. Quem preencher esse link vai receber um desconto exclusivo de pré-lançamento do curso, beleza? Então, não perca essa oportunidade. Valeu, Piazara. Tchau, tchau.